Aquela que você canta lá no vídeo. Que partiu, que deu o último adeus e eu fiquei me acabando. Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu. Samara, meu amor, me dê seu nome que você nunca me deu. Que amor. Mas de uma carta que seja um pedaço de papel.